Hoje você está no Proza de Algo Mais, hoje nós vamos conversar sobre Baía da Esperança e o corpo em que nasci, logo depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Já assistiram um vídeo extra dessa semana, top 5 personagens que você deveria amar, mas ama? O que você deveria odiar, mas ama? Se não viram ainda, vou deixar aí nos cards. Hoje a gente vai conversar sobre esses dois livros que eu li esse mês, que é o Baía da Esperança, da Jojo Mois, e o Corpo em que nasci, da Guadalupe, Netel. Os dois bem diferentes entre si, né? Então vamos começar falando de Baía da Esperança, da Jojo Mois. É um romance, um romance que me surpreendeu, porque ele vai além do romance. Ele tem uma história de amor aqui, que você torce pelos personagens, mas ele vai muito além, ele evoca as relações entre esses personagens. Tem vários pontos de vista, os principais são da... São da Kathleen, que é a dona desse hotel que se chama Baía da Esperança. A Hannah, que é uma menininha ali, que é a sobrinha da Kathleen. E filha da Lisa, que é o terceiro ponto de vista. E o quarto, que é o Mike. São esses quatro principais pontos de vista. E ainda tem mais alguns pontos de vista de personagens secundários. O que que conta a história? O Mike, que é um empresário, um empreendedor inglês, ele vai pra essa cidade que é Silver Bay, né? Onde tem esse hotel, né? Baía da Esperança, que é da Kathleen. Que é uma cidade pequena, litorânea da Austrália. E ele vai ali pra estudar o local, porque ele quer fazer um grande resort, com esportes aquáticos e tal. E a única coisa que ele visa no início da história é dinheiro, né? Mas ele chega lá, ele vai conhecer aquela cidade. A Lisa e a Kathleen, elas trabalham ali naquela baía que tem um porto ali. E eles são visitadores, observadores de baleias e golfinhos. Então eles saem com barcos pra fazer essas observações. E ele vai se ambientando naquele local, conhecendo o local, esse amor, essa relação das pessoas com a natureza, com o mar, com esses animais, com as baleias, com os golfinhos. E é uma relação muito bonita que acaba tocando ele também. Então, é o ponto de vista de cada um, eles vão evoluindo, todos os personagens, né? Tanto a Lisa, quanto a Kathleen, quanto a Hannah, quanto o próprio Mike, tem a evolução deles conforme vai se dando os seus pontos de vista. E o ponto de vista, o que é mais engraçado, é que todos eles são muito bons, todos os personagens são cativantes. Não é aquele livro que se você fica lendo, você quer pular logo pro outro ponto de vista, porque você quer saber o que vai acontecer. Não, todos eles são bem feitos e interessantes. A Jojo Moise, ela consegue construir uma história, não é um... Também no caso do romance, não é aquela coisa de Stan Love, eu olhei, te amei, é uma coisa de construção. A Lisa também, ela tem um segredo. Ela tem uma coisa que aconteceu com a vida dela bem dolorosa. Isso vai se descobrir mais pro final e todo desenrolar dessa história. E a Kathleen, né, que cuida dessa baía da esperança, também tem a sua própria história de vida. A Hannah, que não... Que também conhece um pouco, tem esse mesmo trauma que a mãe. E elas têm alguns conflitos entre elas e todos eles vão começar a se relacionar. E é uma história, assim, eu não sei qual é a história de amor mais bonita. Se é da mãe com a filha, se é dessas pessoas com esse local, com as baleias. Também tem várias cenas aqui de aproximação, né, com esses bichos. O que é muito bonito de você ver essa interação deles com os animais. Então, é uma história que realmente me instigou, que me comoveu e que me cativou. Inclusive os personagens. Apesar de alguns erros ali que eu vi no final do enredo, tipo, algumas coisas não tão críveis, alguns dramas exagerados. Eu não consegui dar menos de cinco estrelas porque a história me envolveu demais. Eu fiquei muito cativada e fiquei surpresa. Principalmente porque eu esperava mais um romance, né, como foi como era antes de você, que era mais focado só no romance dos dois personagens. E aqui não, ele vai bem além e não fica só no romance. O romance é praticamente secundário na história. E no final aqui a autora fala, né, de toda a pesquisa que ela fez. Ela foi até... Ela teve na Austrália, ela conversou com policiais, né, marítimos, dos crimes ambientais que prejudicavam as baleias, os golfinhos. Ela teve numa dessas... Nesses barcos com esses observadores de baleias. Então, é bem interessante também ver a pesquisa que ela fez e como ficou crível toda essa parte da história. Olha, gostei demais, te envolve, te comove. Olha, eu já quero ler outras coisas da autora. Vale muito a pena conferir Baía da Esperança, da Jojo Móis. Certo? E aí, né, vamos falar de Corpo em que nasci, da Guadalupe Netel, que é dessa coleção que eu adoro, que é a outra língua da Roco, né, que publica só autores, né, latinos, né, de língua espanhola. Autores que você não teria outra oportunidade de conhecer. Infelizmente, parece que eles cancelaram essa coleção, que eu acho muito triste. Roco, se você consegue... Se alguém da editora ver, por favor, não cancele ou volte com essa coleção, porque ela é apaixonante. La Guadalupe Netel é uma autora mexicana. E esse livro aqui é meio como uma autobiografia dela, da sua infância, né. Ela vai contar um pouco aqui da sua infância. Então, muitas vezes ela mesma diz que não sabe mais o que é verdade, ou o que não é, mas que são histórias que faziam sentido pra ela. Ela nasceu com uma deficiência no olho. Se eu não me engano, é no olho direito. Então, ela enxerga com esse olho só borrões, né. Ela tem uma película branca em torno do olho, e ela enxerga só borrões. E quando ela é criança, eles fazem um curativo no olho bom dela. Eles tapam o olho bom dela porque ela tem que, como eu vou dizer, ela tem que exercitar esse olho que ela não enxerga tão bem. Então, essa deficiência com que ela nasce faz com que ela tenha uma visão muito peculiar da vida, das pessoas ao seu redor, das influências que ela acaba tendo, né. Ela é filha de dois pais hippies, então eles tentam dar uma... Ela tem um irmão também, e eles tentam dar pra essas duas crianças uma educação bem libertária e tal, mas eles acabam esbarrando em diversas convenções e acabam não dando tão certo assim. Ela vai contar aqui a história de ausências e descobertas. Ela acaba morando no México, num condomínio onde várias pessoas, né, exiladas, porque muitas pessoas, né, que foram, que saíram exiladas dos seus países pelas ditaduras militares, acabaram indo morar no México. Então, lá ela tem várias dessas pessoas. Tem uma amiga que ela acaba fazendo de uma maneira um tanto peculiar, que é uma chilena, que fugiu, né, do seu país na ditadura do Pinochet. E ela vai contando todas as histórias, né, de exílio. E chega o momento que ela também, junto com a mãe e o irmão, se tornam uma exilada, porque eles vão morar numa cidadezinha da França pra estudar. E lá ela se sente, né, a reime grande, a exilada, a estranha. E ela vai contar todos esses acontecimentos, né, da sua infância, com o seu pai, a sua mãe, tudo que a influenciou e que a tornou escritora. É uma... Também ela faz isso de uma maneira bem confessional, porque é quase como se fosse um relato que ela estaria contando a uma psicóloga. É uma história que é bem... franca, verdadeira e que te comove. Você sente aquela veracidade da cabeça de uma adulta contando das influências que teve na sua infância ali no início, né, e um pouco da adolescência. Então, são relatos fortes, muitas vezes que você também se sente identificada. E é um texto super bonito. Se tornou o meu livro preferido da coleção. Eu gostaria muito de conhecer mais coisas da Guadalupe Netel, ainda que seja meio difícil, né, que tragam mais coisas dessa altura por aqui. mas foi uma experiência muito rica para mim um livro. Também foi cinco estrelas, então, duas leituras muito boas, bem diferentes entre si, mas que eu gostei muito. Olha aqui, já apertei sem querer. Duas leituras que eu gostei muito de fazer, né, como eu estava dizendo, bem diferentes entre si, mas que foram bem recompensadoras para mim. Bom, espero que vocês tenham gostado. me digam aí se já leram algum desses dois livros, se tem curiosidade de ler, se já leram alguma coisa dessas autoras, principalmente da Jojo Moyes, que eu acho que é mais fácil, é muito mais fácil de encontrar. E, bom, era isso. Se quiserem me encontrar nas redes sociais, todas aqui no box de inscrições, as que eu mais utilizo, né, fanpage, lá no Facebook, Twitter e Instagram. Me sigam por lá e nos vemos. Ótimo final de semana para vocês. Beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.